Sessão de fotos de mais um editorial de moda. Hora de combinar tendências e estilos para compor as páginas da revista Moda Joyce Pascovitch. É uma das partes principais da revista, porque a revista tem muito conteúdo, muitas dicas, muitas entrevistas, muita participação de personagens e tal. E no ensaio é quando a gente dá um respiro na revista. Então, não tem texto, é só uma legenda pequenininha. É a parte mais artística. Luz natural, maquiagem bem leve e um sonzinho para equilibrar o ambiente. Na busca pelo real, a tecnologia entra como suporte e as decisões acontecem lá mesmo, com a participação de todos. Existe sempre uma conversa um dia antes do trabalho em si, seja lá qual for o segmento, tanto para uma moda um pouco mais elaborada quanto para alta costura, ou simplesmente um nadinha. Hoje, o que a gente está fazendo aqui são potreiras. Então, é muito entre o fotógrafo e a modelo. Olha para mim, o fotógrafo vai dar um vídeo. Percebi que você também coloca música, você faz questão. O que é? É para dar um clima na hora da foto? Eu acho que sim, porque é muita gente junta, num lugar teoricamente pequeno. Então, eu acho que música sempre eleva o espírito, mas não num sentido místico, sabe? Só de animar um pouquinho, eu acho que é uma energia extra boa. Eu achei interessante, gente, esses tamancos, é isso? A gente quer produzir sapatos com shapes diferentes, né? Tem desde um all-star, um oxford baixinho, até esse, que é uma mega plataforma de madeira. Sapatos masculinos ali, né? É, a gente trabalhou com esses oxfords de amarrar baixinhos, que tem uma referência bem masculina. Tem alguns abutinados mais curtos. Tem um pouco de all-star, tem um pouco de sapato bem masculino, botinha. É para ter cada uma uma personalidade. Da capa às matérias. Aqui, as modelos badaladas no mercado de moda fazem o estilo low profile, despojadas e reais. Sem aquele compromisso de parecer a maravilhosa sempre. Uma tendência que se estende para as páginas da revista moda Joyce Pascovitch. É só de moda, mas uma moda com olhar diferenciado. É uma moda usável, uma moda natural, acessível, ao mesmo tempo que faz a gente sonhar. Não é aquela pura sofisticação, ela também é sofisticada, mas ela não é sofisticação de ponta. Ela é de verdade. A Carol Trentini é a capa da primeira edição, a segunda é a Alessandra Ambrosio. A terceira será a Luciana Curtes. Sempre top modelos nas capas? Então, por enquanto tem sido assim. Acho que a gente não tem uma regra. É claro que ter uma modelo do nível da Carol, da Alessandra ou da Luciana na capa, para a gente é ótimo. É quase um atestado. Você não precisa falar muito. Está lá aquela menina que todo mundo conhece. Tem uma credibilidade. Mas eu gosto muito de trabalhar com modelo nova também. Acho que elas têm um frescor, uma coisa que é muito gostosa de ver. O que eu acho bacana é que a revista procura trazer um olhar diferente para a moda. Então, essa aqui é a Marlene Acaiaba. Ela é uma arquiteta e ela sempre foi uma acadêmica, escreveu vários livros de arquitetura. E é muito legal ver o que ela fala, porque ela é uma visão mais crítica do que se você estivesse entrevistando alguém de dentro do circuito. E também mais livre, mais ampla, sabe? Ela vai muito do que a gente está pensando naquele mês. E também do que a gente está pensando como mulher e como uma pessoa que lida com moda, que depende de moda, que gosta de moda. A gente vê a moda também não só como modismo, e sim como um movimento. E também mais um movimento.